Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é o Senécio Crassissimos Que é esse fofinho aqui Ele tem um verde bem bonito, meio acinzentado Com as bordas roxinhas, tá vendo? E ele é uma planta bem legal As folhas dele são achatadas, como vocês podem ver Mas é uma planta muito interessante Fazia muito tempo que eu tava querendo comprar ela Já que a última vez eu acabei vendendo Quando eu ainda tinha loja, né? Que eu vendia suculentas Mas agora como eu não tenho mais e eu fiquei sem Acabei achando essa hoje e resolvi comprar, pessoal Esse vasinho aqui foi R$8, tá? E tem três mudinhas e elas estão bem viçosas, bem bonitinhas Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ela O nome científico é o Senécio Crassissimos Umbert E seus nomes comuns são o Senécio Folha Vertical E planta de hélice Já por conta do formato das suas folhinhas Que são diferentes da maioria das suculentas É da família da Astaraceae e o gênero é o Senécio É originária de Madagascar O Senécio Crassissimos é um subarbusto erecto e perene De até 60 cm de altura e 45 cm de largura Com hastes espessas e púrpuras Com 5 polegadas de comprimento Cera cinza prateado, folhas ou bavadas Ovado, porém, com o ápice mais largo do que a base Com margens roxas vivas viradas para fora No inverno, a inflorescência sobe das pontas da haste Até 60 cm Tendo uma cabeça aberta ramificada de flores amarelas brilhantes Semelhantes a margaridinhas Essa planta é extremamente tolerante à seca Ele precisa de água durante o verão Mas não deixa o solo encharcado por períodos longos Para não provocar o apodrecimento Durante o inverno, quando elas entram em dormência Permita que o solo fique seco entre as regas E não faça adubação Se eles estiverem crescendo em solo arenoso Os nutrientes terão que ser repostos uma vez ao ano A grande quantidade de fertilizante pode causar estiolamento da planta Deixando ela bem feia Então pessoal, se for adubar é só na primavera e no verão E uma vez ao ano já é o suficiente Você pode podá-los na parte em que o caulo é mais firme E no início da primavera Aproveite para fazer mudas através das estacas que foram podadas Eles podem ser cultivados diretamente no solo ou em vasos Quando cultivado em vasos, deixe em local bastante ventilado e ensolarado Já a reprodução pessoal, eles podem ser divididos ou replantados no início da primavera O senesio pode ser cultivado a partir de sementes, estacas de folhas ou estacas de caule As sementes preferem temperaturas quentes e umidade constante para germinar A reprodução da folha também é simples Basta retirar a folha sem quebrar a base e depositá-la sobre a terra com a base da folha levemente enterrada Não regue demasiadamente para não apodrecer As estacas devem ser retiradas na fase de crescimento Ou seja, na primavera ou verão Enterre as estacas em terra misturada com areia Uma parte de terra para duas de areia grossa Para facilitar o enraizamento Então pessoal, essa plantinha aqui é muito fofinha, muito linda Como eu disse para vocês, eu já estava atrás dela há um tempo Estava difícil de eu encontrar E aí eu encontrei esse vasinho aqui com três mudinhas Ele está bem bonito E eu pretendo fazer um vaso com mix de suculentas utilizando ele Já que ela tem essa cor diferente, né? De verde mais acinzentado Que nada mais é também que é a pruína, né? Que a planta tem, tá vendo? Ela está até bem rabiscadinha aqui, ó Foi da pruína que ela acabou perdendo, tá vendo? Mas quando ela não perde, tá vendo essas folhas aqui do miolinho? Elas estão bem bonitas Mas essa daqui como eu comprei, né? No Garden Que todo mundo põe a mão Aí já viu, né? Aí ela acabou perdendo a maioria da pruína nas outras folhinhas Mas o importante é que ela está bem Ela tem três mudas E eu vou saber aproveitar ela Para fazer um belo de um arranjo Que futuramente aí eu mostro para vocês Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dê um joinha Comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau